Tarde da noite Bebe um pouco mais A cidade calma, sem ninguém na rua Madrugada fria, sinto a falta sua Peito abafado, coração doendo Sinto que meu corpo o seu está querendo Fui eu que errei, tenho que ceder Vou pedir desculpas, falar com você Se preciso for, pedirei perdão Faço qualquer coisa pra não te perder Ouça a voz de um homem Que está sofrendo e apaixonado Que está pedindo, tão desesperado No meio da rua, em frente ao seu portão Ontem era um homem forte Batendo no peito, sigo sozinho Hoje de leão passeia carneirinho Como a vida muda, faça o que quiser Quem manda em mim é você, mulher Tarde da noite Estou sozinho Dentro de um carro Com a cabeça tonta Pois passei da conta Bebi um pouco mais A cidade calma, sem ninguém na rua Madrugada fria, sinto a falta sua Peito abafado, coração doendo Sinto que meu corpo o seu está querendo Fui eu que errei Tenho que ceder Vou pedir desculpas, falar com você Se preciso for, pedirei perdão Faço qualquer coisa pra não te perder Ouça a voz de um homem Que está sofrendo e apaixonado Que está pedindo Tão desesperado No meio da rua, em frente ao seu portão Ontem era um homem forte Batendo no peito, sigo sozinho Hoje de leão passeia carneirinho Como a vida muda, faça o que quiser Quem manda em mim é você, mulher Quem manda em mim é você, mulher Ontem era um homem forte Batendo no peito, sigo sozinho Hoje de leão passeia carneirinho Como a vida muda, faça o que quiser Quem manda em mim é você, mulher Quem manda em mim é você? Bom dia Quem manda em mim é você, mulher A CIDADE NO BRASIL